E aí hoje vou falar aqui de protect protect ele tá aqui nessa tela dos times né então tudo que tá aqui vai fornecer status para o seu time isso aqui não vai ser diferente então mostra aqui embaixo o total de quantos de status que o seu time vai ganhar né no caso toque com a shizuru e ela só vai fornecer isso aqui né mas depois você vai liberando mais slots e vai poder receber mais status ok então como que você libera tem os requisitos aqui então o level do anterior tem que estar level 5 né então é sempre isso aí aqui o level da sua conta tem que estar no mínimo aqui 85 para o segundo né eu não me lembro quando que liberou isso mas provavelmente 80 é 80 85 90 e aí assim vai até 105 aqui né aqui terceiro requisito você liberar elementos né 4 lutadores tem que ter o quarto elemento né aqui dois lutadores tem que ter o sexto elemento e ele vai aumentando ó sexto elemento até oito personagens que você vai ter que ter o sexto elemento ok e por fim você tem que ter quatro ajudantes né aqui seis ajudantes liberados e depois ele vai pedir que você não libere o ajudante mas que você você a de promote até ele ficar laranja então aqui você vê de um ajudante laranja dois ajudantes laranja três ajudantes laranja então é isso aí e clicando aqui a você vai poder trocar o lutador clicando nesse espaço aqui os status como que funciona então basicamente o banco vai depender do power do lutador protetor né e do leve do slot quando o atributo tiver no máximo como assim se por exemplo o seu lutador fornece pudesse fornecer 3000 de ataque aqui né ele não faria isso porque porque o limite aqui é 2300 então se você quiser aumentar esse limite aqui você precisa aumentar o level da pedra né aumentar o level da pedra e você precisa gastar esses itens aqui né e apertar em gastar de gold também e isso aqui aumenta o level ok então aqui você vai precisar de awakening gem power fragments e esse item aqui guardian stone esse item ele foi lançado recentemente aqui no malásia né é aqui na cidade né na mina misteriosa tudo o que você faz aqui dentro vai fornecer para você esse guardian stone certo então a e esses itens aqui até o momento eu só vi você usando lá e nessa parte de protect eu não acho que vocês possam gastar em outro lugar mas eu não tenho certeza ok então eu só vi nesse lugar aqui então basicamente vocês vão usar para ocupar esses slots aí certo e enfim então chegando o level 5 vocês liberam outro lugar mas vocês podem continuar o pano se eu não me engano para aumentar esses limites aqui ok no meu caso nenhum dos meus os lutadores fornecem tudo isso aí de estado então olha só eu vou tirar aqui a yuri o e o rio tá então olha os status dos meus personagens né a yuri da tá aqui com 102 mil de power ele 115 mil de power né então se eu colocar ela aqui e você vê que ela fornece bem mais status que a a shizuru né e você vê que mudou a porcentagem aqui eu não sei se eu cheguei a falar disso eu acho que não então como que funciona a dependendo dos seus elementos né no caso aí ele tá com todos os elementos ativados e da aptitude do lutador né ela no oitavo elemento ela ganha a aptitude 13 aqui né então dependendo da da aptitude dependendo disso aqui e do age né no caso dela tá desativado então você vai ganhar um tanto de de bônus de status então esse aqui é o status base que ela fornece mas por causa daqueles bônus aqui ela ganha um pouco mais certo mas aí eu coloco o rio e o rio fornece muito mais status né apesar desses dessas porcentagens serem menores então no caso rio rio tá aqui com sete elementos e aqui tá 12 mais e no 12 mais ele não ganha estranho ele tá no 12 mais na verdade ele ia ser 12 só porque ele não tem oito ativo oito elementos ativados né e aqui ele fala que ele tá no branco então sendo no branco ele ganha que só mais 0.15 ok então quando todas as coisas aí vocês vão ganhar mais status com colocando eles como protetores aí né e o um power é o que mais dá status certo então um problema é você não pode usar os lutadores que você tá no que vocês têm no seu time né e também não podem usar o seu suporte como protetores né então e lembrem-se eu acho que aí disso aí ok então e eu acho que é isso aí um então por hoje é só até a próxima valeu falou